Isso, a gente vai apresentar ainda. Então, bom dia a todos e a todas. Então, hoje a gente tem o último seminário desse semestre letivo, então a gente vai ter uma pausa daqui até o próximo seminário, vai ser dia 22 de outubro, vai ser divulgado e tal, mas só para vocês já saberem, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente não tem nossa reunião semanal e volta dia 22 de outubro. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Fernando Pereira. Eu vou pedir, eu vou passar a palavra para o Ron, que vai fazer a apresentação do Fernando. Fernando, obrigada por ter aceito o convite. Então, Ron, por favor. Obrigado, Carol. E obrigado, Fernando, por aceitar o convite. É um dia que você ainda tem que fazer prova. Mas, bom, vou falar um pouco. Fernando, o Fernando fez graduação em física na UFB, depois mestrado no CDTN e doutorado comigo, lógico, no nosso departamento. Ele formou como doutor em física em 2012 e nós fizemos uma pesquisa bem interessante. Tinha até uma tentativa de uma componente experimental. Acho que não deu muito certo, mas foi uma tentativa. O tópico foi algo a ver com o chamado Bystander Effect, efeito Espectador, em que, bom, acho que ele vai falar um pouco sobre isso, mas tem a ver com radioterapia, que naturalmente a ideia de radioterapia é destruir tecidos indesejáveis, tumores, principalmente. Mas foi observado que, mesmo ter sido uma certa distância de onde tem a radiação, fica danificado isso, o mecanismo disso é algo, acho que ainda, talvez, sob discussão, mas Nós elaboramos uma modelagem baseado nas ideias de epidemias, como o tecido danificado solta alguma substância Que causa danificado, que causa danos na periferia e isso pode propagar. Então, o modelo matemático, estocástico, de propagação de epidemias foi uma escolha natural e isso foi o assunto. Bom, depois nós perdemos contato, mas eu vi que ele fez vários postdocs em áreas relacionadas e atualmente, além de ser pesquisador no CDTM, Então, ele é também aluno de medicina na escola de medicina da UFMG. Então, ele tem uma carreira acadêmica bastante diferente do que o usual. Bom, então é um prazer, vou deixar o Fernando falar sobre o projeto atual. Muito obrigado, professor Tickman. Quero cumprimentar a todos e iniciar agradecendo pelo convite a você, professor, a professora Carol também. Muito obrigado por permitir esse seminário, compartilhar as ideias que eu tenho trabalhado atualmente. E é sempre uma honra muito grande voltar à casa depois de tanto tempo, longe. E, assim, é um departamento que eu carrego com muito carinho e onde eu tive, certamente, uma das maiores e melhores informações da minha vida toda. Então, carrego o departamento com muito carinho, para onde eu vou, né? Enfim, agradeço a todos pela presença. E, assim, hoje eu escolhi falar... Peço licença para eu poder tentar compartilhar a minha tela aqui, tá? Um minuto, por favor. Vocês estão vendo? Está tudo certo, cara? Tudo certo, sim. Só não está em tela cheia ainda. Ah, desculpa. Tudo bem? Ok. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou contar sobre o que eu tenho feito atualmente, né? Então, como o professor Dick me disse, eu passei pelo departamento, terminei a minha passagem em 2012. Então, já tem um tempo que eu não trabalho com os modelos que ele estava comentando, que nós desenvolvemos naquela época, né? Mas, assim, tenho feito algo que ainda lembra o assunto, né? E, assim, incrivelmente, nos últimos experimentos que eu tenho feito, esse assunto voltou à tona. E eu vou comentar, ao longo da apresentação, como esse assunto voltou à tona, à luz dos experimentos que eu tenho desenvolvido. Então, assim, primeiro, né? Eu quero contar sobre a influência da radiação X, nesse caso de alta energia, aquela que é utilizada em radioterapia para tratamento dos tumores, né? No sistema do nosso corpo, que é o sistema mononuclear fagocitário, tá? Bom, eu vou começar, primeiro, né? Conceituando o que é o sistema mononuclear fagocitário. E vou usar o meu próprio exemplo de pesquisa para mostrar como que a radiação age sobre ele e por que é interessante estudar essa ação, dessa radiação sobre o sistema, né? E vou, né, em passando, comentar sobre os modelos que o professor Dick chegou a citar no início da apresentação aqui. Para quem tiver interesse de fazer uma, de dar uma olhada, né? São métodos bastante interessantes. E até hoje, né? Eu recebi meios até hoje relacionados a esses trabalhos que foram desenvolvidos, né? E, realmente, eles são bastante interessantes, tá? Então, assim, para a gente iniciar o papo, eu quero começar dizendo o que seria, né? O sistema mononuclear fagocitário. Na verdade, esse é o termo da literatura, tá? Sistema. Porque, na verdade, ele é o braço do sistema imunitário, tá? Nós temos diversos sistemas no nosso corpo, né? Sistema cardiovascular, sistema nervoso central, sistema esquelético, tal. Tem o sistema imunitário. É que cuida da nossa defesa, né? Contra ataques de diversas naturezas, patogênicas ou não. Aí o coronavírus, né? Que é um grande exemplo de momento, né? Que o nosso sistema imunitário precisa lidar com eles, né? E dentro desse sistema está o braço dele, que é o sistema mononuclear fagocitário. Então, o próprio nome, todo mundo já ouviu falar em fagocitose, né? Desde lá do segundo grau. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu vou comentar assim. Eu vou usar durante a apresentação vários termos que não são técnicos. Vou falar, a grosso modo, não vou ficar preso em purismos biológicos, de forma nenhuma. Não é o nosso papo aqui. Então, se tiver alguém biólogo, né? Que for assistir depois, né? Releve, por favor. Mas é pra gente ter um papo amigável, descontraído, sem peso nenhum. Ok? Enfim. Então, assim, na verdade, é um subsistema do sistema imunitário, o sistema mononuclear fagocitário. E a gente pode olhar pra ele como compreendendo dois grandes tipos celulares, tá? Que são os monócitos e os macrófilos. Bem, os monócitos é um tipo de glóbulo branco. Quando você pega o seu hemograma, vai estar escrito lá glóbulos brancos ou leucócitos, né? Você vai ver várias subdivisões de leucócitos. Tem os monócitos, tem os eusinófilos, neutrófilos. Enfim, vai ter outros... Lifócitos, né? Então, o monócito é um tipo de glóbulo branco, tá? Que é produzido na medula óssea e fica circulante pelo corpo, tá? Então, assim, ao longo das semanas, ao longo do tempo, né? A quantidade desses monócitos circulantes aumenta ou diminui. A produção, a presença deles na circulação sanguínea é sob demanda. Na medida que é necessário, o corpo manda a mensagem para a medula para a subprodução, tá? Agora, não é comum a gente ver, né? Observar macrófagos circulando pelo sangue, tá? O que acontece é que os monócitos eventualmente sofrem um processo de atravessar a parede dos vasos sanguíneos e alcançar os tecidos, tá? E eu falo tecido de toda a natureza. E quando esses monócitos alcançam os tecidos, saem dos vasos sanguíneos e alcançam os tecidos, eles sofrem um processo de diferenciação, tornando-se macrófagos. Então, na verdade, né? É a origem do macrófago é essa, tá? Ao adquirir um outro ambiente, que não é o natural dele, o monócito se torna um macrófago. Aqui, né? Não é para ninguém ficar preso a essa imagem, mas é um corte longitudinal de um esquema de um vaso sanguíneo, onde mostra o processo de um leucócito qualquer, poderia ser um monócito, né? Que está circulando aqui e, em algum determinado momento, ele vai atravessar a parede do vaso, né? Está aqui as células endoteliais, né? Que são as células de revestimento interno de todos os vasos sanguíneos. Ele tem espaços intercelulares que permitem, né? A partir de um processo gigante de sinalização bioquímica, que esses espaços sejam controlados, né? Por vários tipos de proteínas. Ora eles se alargam, ora eles se encurtam, permitindo a passagem, ou não, desses glóbulos brancos, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente está comentando aqui. Então, né? Dentro do sistema imunitário, onde nós temos esse braço, que é o sistema mononuclear fagocitário, ele é responsável, ele é o grande responsável pela remoção de tudo que é estranho ao organismo. Seja bactérias, seja partículas virais, seja parasitos de toda a natureza, partículas que, eventualmente, adentrem a circulação sanguínea. Tanto os monócteos quanto os macrófagos têm capacidade de fagocitar, de comer. Então, assim, a despeito do termo, Então, fagocitose é a internalização dessas partículas, ou pelos monócteos, ou pelos macrófagos. E aqui, né, é só lembrar que, assim, fagocitose, pessoal, é fácil de entender, né, quando a gente pensa, ah, tá uma célula comendo essas partículas estranhas que estão na circulação ou estão nos tecidos. Na verdade, a fagocitose, ela é uma área de pesquisa, né, extremamente complexa. Se você entrar, né, de sites e das áreas das principais universidades do mundo inteiro, na área biológica, você tem uma área específica de fagocitose. Então, assim, é interessantíssimo, né? Então, desculpe a simplicidade do termo, tá ok? Enfim. E onde nós vamos encontrar os macrófagos? Eu disse anteriormente, nós vamos encontrar no corpo inteiro. Mas, né, existe, né, existem, né, determinados órgãos onde a presença desses macrófagos são preponderantes, tá? Então, assim, eu poderia falar dos monófagos também, mas eu tô interessado no meu projeto, que eu escolhi pra contar pra vocês aqui hoje, nos macrófagos. Então, por isso que eu vou centralizar a atenção não na circulação sanguínea, e sim nos órgãos de interesse, tá? Eu coloquei aqui o fígado. Por quê? Porque no fígado, os macrófagos estão presentes aos milhões, tá? Apesar do fígado não ser um órgão essencialmente do sistema imunitário. Ele é um órgão metabólico, né? De extrema importância. Ninguém vive sem o fígado. Lá que acontece, né, a gliconeogênese, que é a produção de glicose, o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, né? Tudo que a gente come, né, é processado no sistema digestório, é também, né, é, 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 chega aos intestinos, atravessa a parede do intestino, cai a circulação sanguínea, né, do intestino, a circulação entérica, e vai pra onde? Para o fígado, tá? Então, eu coloquei essa imagem como ilustração, apenas pra mostrar aqui, né, bem simplificado, a veia porta. É a veia por onde conflui todo o sangue da cavidade abdominal, básica, isso tem especial, né, o sangue que vem dos intestinos, né, e que leva todos os nutrientes que nós estamos comendo todo dia, né, e lá que vai acontecer a síntese dos lipídios, né, do colesterol, por exemplo, né, todo esse metabolismo, né, síntese de proteína, né, albumina, por exemplo, é sintetizado no fígado, a grande maioria das proteínas são sintetizadas no fígado, então é um órgão de extrema importância, é um órgão essencialmente metabólico, porém ele tem uma função importante também à luz do sistema imunitário, apesar de não pertencer a esse sistema, né, então, e temos também, né, então, parte da irrigação sangria do fígado é do sangue que vem da região abdominal, mas tem também a circulação arterial, né, então aqui tá a artéria aorta, por onde sai um ramo dela, que é a artéria hepática, que vai mandar o sangue rico em oxigênio para o fígado, né, então tanto o sistema porta, venoso porta, tanto o sistema arterial aqui, ele vai se ramificando ao longo de todo o tecido hepático, criando vários capilares, né, que você nem consegue enxergar o olho nu, vai ramificando, ramificando, até gerar, né, os capilares que nós chamamos de capilares silusoides, e aí que mora o ponto da conversa, porque o macrófago, ele fica hospedado nas paredes desses capilares sinusoides no fígado, tá, exercendo o papel de guarda, então na realidade o macrófago, ele é o guarda, ele é a primeira célula, junto com o monócito, que tem o contato direto com as partículas estranhas, o monócito na circulação sanguínea, tá, e o macrófago nos tecidos, então quando ele passa por lá, ele vai ser, né, o macrófago vai comer aquilo ali, vai fagocitar aquilo ali, capturar, e vai processar essas partículas, e daqui a pouco a gente comenta o que vai acontecer com elas, e onde isso vai entrar, tá, mas aqui na direita, a gente tem um exemplo, um corte histológico, uma lâmina, né, esse aqui é uma foto de um microscópio ótico, né, de um corte, de alguma seção do fígado aqui, mostrando, né, as células que são os hepatócitos, as principais células do tecido hepático, né, que são essas células aqui que a gente vê o núcleo, aqui, ó, e essas partes mais roxinhas, né, evidenciadas aqui, são o núcleo, tá, muito difícil de fazer a diferenciação das bordas das células aqui, mas dá pra gente entender que isso aqui é uma célula com o núcleo aqui central, tá, agora, esses espaços em branco, né, são exatamente os capilares sinusoides que eu comentei anteriormente, no processo de fabricação dessas lâminas, de confecção das lâminas, sangue é lavado, né, e vai ficar o espaço vazio ali, sinalizando, sinalizando por onde passam esses capilares, né, então quando, né, alguma bactéria, vírus, seja o que for, estranha o corpo que passa por aqui, será sentido por essa célula aqui, tá vendo que ela tem a morfologia, é bem diferente o aspecto comparado aos hepatócitos, né, pois é, essas são as células de cuprofer, que são os macrófilos hepáticos, é que vai exercer o papel de capturar essas partículas e processá-las, tá, então, no fígado isso acontece, onde mais está presente? Por exemplo, o sistema nervoso central, tá, no sistema nervoso central você tem, todo mundo deve ter ouvido falar já da micróglia, é o macrófago do sistema nervoso central, a morfologia dele é diferente, tá, mas a função é a mesma, tá, na verdade a gente fala função, mas na verdade são funções, né, a gente tá falando da função de fagocitose, mas ela exerce diversos tipos de função, inclusive de modulação do sistema imunitário, né, que sem ela simplesmente não há vida, tá, então no sistema nervoso central, tô falando de encéfalo, né, e de medula espinhal, ok, você tá, tá presente, né, aos milhões, né, entreneados nesse tecido, do sistema nervoso, a micrófago, tá, e note a morfologia, interessantemente, há esses prolongamentos aqui, porque eles se enrolam, nos neurônios, é como se fossem braços mesmo, né, que são os utilizados tanto para facilitar o processo de arraste das partículas estranhas e das células mortas, por exemplo, neurônios que já não são mais utilizados, para que eles sejam fagocitados por esses macrófagos, por esses micrófagos, né, e que sejam processados. Então é, o sistema nervoso central inteiro é permeado dessas células, né, aqui tá laranja, porque é um processamento de laboratório, é uma coloração específica, para diferenciá-la, diferenciar a micróglia dos demais tipos celulares do sistema nervoso central. E aí que vem o outro lugar também, onde nós encontramos demais os macrófagos, e onde eu vou, inclusive, centralizar boa parte também dos meus comentários hoje, que é no baço, né, todo mundo já ouviu falar sobre a palavra baço, né, todo mundo tem baço, então, bom, a menos quem teve que retirar por algum motivo, né, é muito raro os casos que as pessoas nascem sem o baço, muito raro, quase inexistente nesse tipo de caso. Só por curiosidade, no nosso corpo, ele tá localizado na região esquerda, na região chamada rebordo costal, esquerda, então, rebordo costal, aí você pega suas costelas aqui, você vai de esquerda, vai para o pano, para a mão, quando acabar as costelas, vai para a lateral do corpo, ele tá mais ou menos nessa região aqui. Ele é como se fosse uma lingueta mesmo, sabe, quando você assopra, esqueci o nome do brinquedinho, estica aquela lingueta, ele é mais ou menos aquilo ali em uma escala maior, tá, localizado aqui. É íntima relação com o estômago, é íntima relação com o pâncreas, íntima relação com o fígado, com o cinza aqui, tá, e ao contrário da crença popular, né, o baço, ele é um órgão extremamente importante para o corpo, né, tanto é que cerca de 4% do volume sanguíneo por minuto passa pelo baço. Se a gente pensar uma pessoa aí que tem, né, em torno de 5 litros de sangue aproximadamente, isso daria cerca de, você me lembra isso, daria cerca de 12 litros por hora de sangue passando pelo baço, tá, e onde que entra o papo do baço? Como o fígado, ele exerce diversas funções relacionadas ao sistema imunitário e também com relação ao metabolismo. Dizer, por exemplo, que as nossas remasses envelhecidas ou que são doentes, ou que ficam doentes por algum motivo, elas são capturadas no baço pelos macrófagos esplênicos. Então, esplênico, é baço em inglês, tá? Então, os macrófagos do baço são chamados macrófagos esplênicos, né, então, uma das grandes funções do baço é a remoção de hemassas envelhecidas e também a remoção de patógenos, né, e micro-organismos em geral que adentrem a circulação esplênica. Como que adentra? Pelo sistema arterial, né, aqui tá em rosinha, uma representação da artéria esplênica que vai mandar sangue rico em nutrientes, mas, eventualmente, né, ao micro-organismos também que possam adentrar aqui. Ok? Bom, vamos pegar, pra gente poder fazer sentido pro que eu vou falar lá na frente, vou precisar de dar esse background biológico aqui, tá? Vamos pegar o baço e olhar pra ele entendendo de uma maneira bem simples. Ele é composto por dois grandes grupos de tecidos, tá? Que nós vamos chamar de polpa vermelha e de polpa branca. A polpa vermelha compõe-se de macrófagos, tá? Vasos sanguíneos e células de sustentação do tecido esplênico, tá? Várias proteínas também que compõem essa estrutura. E a polpa branca é composta de tecido linfóide, tá? De linfócitos, basicamente. Linfócitos B e linfócitos T, que são células de defesa do organismo, tá? Então, ou seja, daqui a pouco vai fazer sentido, né, isso que eu tô comentando aqui, porque vocês vão perceber qual que é a importância dessas duas regiões. Mas, por um momento, eu gostaria que a gente entendesse o básico dessa maneira, tá? Em duas grandes, dois tipos de tecidos diferentes, chamamos de polpa vermelha e chamamos de polpa branca. A polpa branca é muito relacionada com o sistema imunitário, tá? Então, né, eu disse que os macrófagos vão comer, vão frangocitar, capturar as partículas estranhas que podem ser de várias naturezas, bactérias, vírus, etc., tá? Que nós chamamos de antígenos. Então, o que o macrófago faz? Processa, ele tem um sistema enzimático, né, de vesículas, de vários tipos de proteínas, proteases, né, que vai destruir essas partículas e vão traduzir essas partículas em antígenos, né, também chamado de epítopos, que são, né, a forma que o sistema imunitário vai reconhecer. Então, ou seja, é o trabalho do macrófago trabalhar esse processamento todo e apresentar para o sistema imune para que ele saiba que está acontecendo algo estranho e que ele tem que desencadear uma resposta. Então, ele vai adentrar pelo básico, né, pelo sistema arterial, sanguíneo, tá ok? Vai ser capturado, o macrófago processa, né, e ele vai levar esse resultado para os linfócitos que estão localizados dentro daquela polpa branca, né, mas em especial para os linfócitos que estão fora da polpa branca, mas estão na periferia dos vasos sanguíneos e também espalhados em algumas regiões do tecido esplênico, se avizinhando com esses macrófagos. Então, o macrófago caminha mesmo até os linfócitos para apresentar, o sistema é dinâmico, tá, as células não são fixas ali, existe um fluxo, tá, eles caminham e apresentam. Quando os linfócitos tomam conhecimento da presença desses patógenos, eles vão correndo, eles migram para aquela zona que eu chamei de polpa branca, né, que é uma região onde eles adentram e tratam de avisar e criar uma resposta de proliferação de outros linfócitos, diferenciação também daqueles linfócitos que já existem para a produção de um outro tipo de célula que nós chamamos de plasmo, ósseos, que vão produzir os anticorpos, tá, então, ou seja, o carro-chefe do processo, o início de tudo, é a fagocitose que foi desencadeada, que foi realizada pelo marco-fobo ali, feito esse processo de proliferação dos linfócitos na polpa branca e tal, quando, né, o exército de combate dessas partículas estranhas está armado, esses linfócitos vão sair da polpa branca, vão alcançar a circulação esplênica, vai sair do baço pela veia esplênica e vai para a circulação do corpo todo, exercer as suas funções nos locais adequados onde ele precisa exercer essa função, tá, então, assim, claro, não é só no baço, não é só no fígado, como eu disse, tem em todo lugar essas coisas acontecem, com preponderância no baço, que é o maior órgão linfóide secundário, o linfóide porque está relacionado com a proliferação e maturação dos linfócitos, tá, mas só um paredes aqui para lembrar, ninguém é obrigado a saber disso, mas lembrar, tem os órgãos linfóides primários, né, que são basicamente a medula óssea e o timo, tá, o timo está localizado na região torácica, na parte do mediachino, aqui profundamente nessa região, tá, que ele se involui com o tempo, então, né, nas pessoas mais idosas, praticamente o timo já é disfuncional e o papel de produção, né, dessas linhagens celulares é assumido apenas pela medula óssea, e os órgãos secundários, que são o, que é o baço, né, o grande órgão linfóide secundário, onde esses linfócitos vão maturar e proliferar, né, e também os linfonodos, que não são órgãos, são estruturas, ninguém sente linfonodo no dia a dia, só quando ele dá problema, então, era assim no pescoço, todo mundo já teve, teve uma infecção de garganta, ou sinusite, por exemplo, costuma crescer, alguns carocinhos no pescoço, são os linfonodos, é natural, tá, eles ficam reativos ao sistema inflamatório, à infecção que está acontecendo ali, né, e eles crescem, porque eles, neles também, os linfócitos e outros tipos celulares do sistema imunitário floriferam, tá, e geram a resposta inflamatória, que cursa com o edema, com o inchaço, tá, não, é normal no dia a dia a gente poupar os linfonodos, então tem que estar acontecendo algo de errado com o nosso corpo, tá, por exemplo, em vários, vários tipos de tumores malignos, vários tipos de câncer, tá, pode cursar com, a gente chama de linfonodomegalia, que é o aumento dos linfodos, em várias cadeias diferentes, estão no corpo todo, mas existem algumas cadeias que são marcas, a gente nunca quer encontrar um linfodomentado, por exemplo, acima da clavícula, região superclavicular, a gente não quer encontrar um linfodomentado aqui, isso não é legal, na região infaclavicular também, região axilar, região inguinal, tá, a gente não quer encontrar, e quando encontra, tem que fazer a investigação disso, né, o próprio baço, né, eu falei pra vocês, a região mais ou menos onde ele está localizado, a gente não quer, não quer palpar o baço, porque se a gente palpa, né, algo diferente ali, daquela gordurinha abdominal, quer dizer que o baço está aumentado, né, a gente chama isso de splenomegalia, ou aumento do baço, de que é que isso acontece, né, tem que ser investigado como você verifica isso. Bom, feito esse background, eu quero apresentar pra vocês, então, como que a radiação X age sobre o sistema monofagocitário, em especial, sobre os macrófilos, que é o meu projeto hoje da medicina, como estudante de medicina e pesquisador, tá, assim, poderia ser outro agente agressor? Sim, poderia, mas é essa pessoa, essa linha de pesquisa sobre o baço, ela existe no departamento de cirurgia da UFMG desde a década de 80, eu acho que até antes disso, e, assim, vários tipos de danos ao baço foram estudados ao longo dessas décadas, né, e quando eu cheguei lá, né, uma das únicas coisas que ainda não tinha sido estudada era a ação da radiação, onde ia à minha praia, sobre o baço, né, e foi onde eu tive a ideia de poder escrever esse projeto, de poder apresentar esse projeto e investigar como que essas coisas acontecem, né, não foi só apenas a janela, essa janela que eu disse, né, de oportunidade, mas uma outra também, porque pessoas que sofrem, que passam por radioterapia, para controle de câncer, né, eventualmente, elas vão sofrer leucopenia, que é a diminuição dos glóbulos sanguíneos, claro, em uma escala importante, você pega o hemograma, a pessoa vai, sei lá, glóbulos brancos muito baixos, isso é leucopenia, então essa ação já conhecida da radioterapia de muitos anos, de meados, até antes de meados do século XX, já se tem notícias de que pessoas que são submetidas à radioterapia, elas têm, elas têm leucopenia, né, é uma ação, né, da radioterapia sobre o sistema imunitário, que não é bom, tá, mas sobre o sistema mononuclear fapossitário, ainda não se tinha conhecimento, a menos de alguns tipos, alguns estudos, muito esparços, ainda na década de 30, que tratava de ver o que acontecia com esses macrófagos, mas com radiação de muito baixa energia, né, na radioterapia, assim, grosso modo falando, a principal radiação é a radiação X, tá, em primeiro lugar, porque não outra radiação, porque não os elétrons, porque não partículas alfa, porque não partículas beta, né, a partícula beta também é muito utilizada na radioterapia, mas é porque a radiação X é o carro-chefe, tá, todo serviço de radioterapia tem um acelerador linear que produz radiação X de alta energia, né, mas naquela época, década de 30, década de 20, não existia, né, esse tipo de radiação ainda disponível, então você tratava apenas tumores muito superficiais, tumores de pele, o que a radiação não tem, era da ordem de quilo, eletrovolt, a energia dela, não tinha energia suficiente para penetrar e depositar, né, nos tecidos que você queria matar, então se a gente quer na radioterapia matar, o que não deve, é o câncer, o que não deve existir, é o câncer, então não tinha muito o que fazer, o padrão, ouro, o padrão de tratamento da época era basicamente a cirurgia que fugiu disso aí e não tinha muito o que fazer, né, e também a quimioterapia era muito rara, eles estavam nos primórdios da quimioterapia, e de certa maneira, então não tinha nada na literatura sobre a ação da radiação produzida pelos aceleradores lineares, a radiação X, que é da ordem de milhões de eletrovolt, né, hoje qualquer uma dessas radiações consegue tratar com tubores em qualquer lugar do corpo, em qualquer profundidade, tá, não tinha a descrição dessa radiação sobre o sistema no nucleoterapia da cidade, então, né, eu unia essas duas janelas de oportunidade para poder criar esse projeto, fazia sentido fazer isso em vitro ou em vivo, o problema de trabalhar em vitro é que dá o mesmo trabalho de trabalhar com animais ou até maior, tá, porque você tem que, os tipos celulares que você vai trabalhar você não encontra em qualquer lugar, às vezes é difícil, é muito mais fácil trabalhar com animais em determinados momentos do que com rupturas celulares, além de se aproximar mais da vida real, né, experimentos em vivo, né, então eu escolhi trabalhar com ratos, ratinhos brancos, todo mundo já viu, eles são da raça Wister, né, poderia ter trabalhado com camudongos também, mas o problema do camudongos é que ele é tão pequeno, que uma pessoa leiga como eu, né, na época, não conseguiria lidar com esses bichinhos tão pequenos, então, você vai ver, eu vou mostrar para vocês como é que é a lida com os animais aqui, tem que achar a veia do bicho, tem que pegar a veia, tem que operar o animal, então, para quem não sabe, é difícil, é quase impossível, então eu escolhi um animal maior, que era o ratinho, e também porque existem vários trabalhos na literatura, não nesse tema aqui, mas que eu poderia usar como referência para o meu trabalho, em ratos do Wister, então, assim, isso foi o background, para eu justificar o motivo de estudar a ação, da radiação X do C1 e antes de entrar na descrição do projeto, eu queria apenas fazer uma outra observação, né, de como que essa radiação, ela tem caráter dual, em termos de ação mesmo no corpo, eu citei um exemplo aqui, claro, da leucopenia, da queda dos glóbulos brancos, em pessoas que fazem radioterapia, né, isso é um exemplo do caráter imunossupressor da radioterapia, mas, em nível, tecidual, do que hoje a gente chama de microambiente tumoral, ou seja, dentro dos tumores e nas imediações dos tumores, ela exerce um papel completamente diferente, inclusive imunoestimulador, então, ela promove diferenciação de vários linfócitos, lembra aquele linfócito que eu falei que sairia da polpa branca do baço e vão para a região tumoral para tentar combater os tumores, elas amplificam a ação desses linfócitos e de vários outros tipos celulares, inclusive da imunidade inata, células natural killers, células dendríticas, inclusive citocinas, interleucinas, proteínas relacionadas com respostas do sistema imunológico, estão presentes nesse microambiente tumoral, tudo para poder aumentar a chance de você debelar, impedir a progressão do tumor e eliminar o tumor. Então, ou seja, quando você olha para o corpo de uma maneira toda, para eventos que acontecem na circulação sanguínea, que tem origem lá na medula óssea, o caráter dela é de imunossupressão, mas quando você olha para o microambiente do tumor, é de imunestimulação, só para ver como a coisa é mais difícil do que parece. enfim, como é que eu fiz? Eu peguei esse estudo, esse tema, construí um projeto baseado em modelos animais, dividi os animais em três grupos diferentes, um grupo controle que não foi irradiado, é a nossa referência de animal saudável, não submetidos à radioterapia, e dois outros grupos que sim, foram irradiados. Irradiados 24 horas depois, o segundo grupo, ou, desculpa, irradiados e estudados 24 horas depois de irradiados, e o terceiro grupo, irradiados e estudados 48 horas depois da irradiação. Então, são três grupos de animais que a gente tem. E por que desses tempos? É para a gente poder lembrar, ou para quem ainda não sabe, poder saber, nós temos qualquer tipo de agressão que acontece no corpo, uma resposta inflamatória acontecendo. Então, a radiação, ela é um agente agressor. Ela sempre é um agente agressor. Ela faz coisas boas, mas ela faz sob agressão. Então, existe sempre uma resposta do sistema imune que é uma resposta inflamatória à presença, à ação da radiação. agressor. a resposta inflamatória, ela tem fases. E, a grosso modo, nós podemos separar em fase precoce ou aguda e fase tardia ou fase crônica. De tal maneira que essas 48 horas, elas são a fase, o intervalo, a janela de tempo ouro dentro da fase aguda da inflamação. Então, ou seja, o dano que o macrófago poderia sofrer ou a estimulação que ele poderia sofrer, a ação que ele vai sofrer está nesse intervalo de tempo. O que também é uma coisa muito boa, porque é muito difícil você manter o animal no imbiotério por dias. Graça muito mais trabalho, muito mais dinheiro, o animal tem muito mais chance de morrer, você perdeu o experimento inteiro. Enfim, então nós trabalhamos com esses dois tempos. Vou mostrar para vocês como que ele é irradiado. Aqui, esse é um exemplo de um acelerador linear e real, esse que é o meu experimento, no Hospital Luxemburgo aqui, de Belo Horizonte, fica no bairro Luxemburgo aqui, o animal sendo posicionado sobre a mesa do equipamento. O equipamento está girado, assim, meio angulado, para a gente só poder ver com curiosidade essa região toda do aparelho, que é o guentri. É aqui, tem um tubo aqui dentro que os elétrons são acelerados por ondas de radiofrequência e o alvo onde eles vão colidir está mais ou menos aqui nessa posição. E o sistema de polimadores aqui, extremamente complexo e trabalhado, que vai gerar o feixe útil para o tratamento, que vai sair por aqui. Esse é o guento do equipamento. Na hora H mesmo da irradiação, o aparelho está alinhado, está a zero graus, ele não está angulado. E a gente irradia metade da radiação que eu quero, da quantidade de dose que eu quero a zero graus, depois giro o aparelho a 180 graus e irradia pelo outro lado. Isso para não dar para um lugar só, para que os tecidos que não tenham nada a ver com o processo sofram menos. Enfim, e aqui já é o resultado final do posicionamento do bichinho, ele está aqui de barriguinha para cima. Você tem esse dispositivo aqui em cima. pessoal que se interessa por radioterapia depois pode dar uma olhada na física da radioterapia, bastante interessante. Diferentemente dos feixes de raio-x de baixa energia na radioterapia são de quilometro-volt, que depositam a maior parte da energia na superfície da pele, aqui não. O feixe começa a penetrar nos tecidos e vai aumentando a deposição de dose à medida que vai penetrando até uma certa profundidade, onde acontece o máximo de deposição de energia e depois essa quantidade de energia vai diminuindo conforme é o esperado. Então, no planejamento dos tratamentos e dos experimentos também, a gente tem que colocar essa região onde acontece a máxima deposição de energia da radiação, de dose da radiação, no local de interesse que você quer estudar. Nesse caso, a gente irradiou o abdômen inteiro do animal, deixou a região torácica de fora. Por quê? Porque na região abdominal você tem os órgãos de interesse que a gente queria olhar, principalmente o baço e o fígado. Ok. Então, eu queria mostrar para vocês aqui como que é feito depois da irradiação de 24 horas e de 48 horas depois, como que é feito o procedimento de cirurgia do animal. Eu peço licença aqui para vocês para tentar compartilhar aqui um pequeno vídeo rapidinho só para vocês terem ideia do que é feito de ter uma cadeia de raciocínio. Só um minutinho. Está descompartilhado, Carol? Não, ainda está compartilhando. Eu não sei se você compartilhou o arquivo ou se você compartilhou a tela. agora sim. Descompartilhou, né? Sim. Então, é isso aqui. Depois de irradiado, pessoal, a gente leva os animais de volta ao biotério e depois faz o procedimento cirúrgico dos animais. É isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar AmpaSan, porque eu sei que não é dizer assim o que muita gente gostaria de ficar vendo, tem sangue, enfim, então, a gente que não suporta muito isso. Mas rapidinho só para a gente ter uma linha de raciocínio. Só mais um minuto, por favor. Eu acho que eu não que eu estou conseguindo compartilhar aqui, infelizmente. Só um minuto. mais. Mais um instante, por favor. Não sei se eu compartilhar o meu diretório, eu consigo acessar o arquivo e tudo lá fica compartilhado. Você sabe dizer? Acho que sim, se você compartilhar. Diretório todo, né? Você pode compartilhar o desktop. Ah, tá. Isso, nós estamos vendo o seu diretório. Agora... Ah, tá. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu? Não, ainda não. Então, reproduzir, mas ainda... agora apareceu um pausar embaixo. tá aparecendo o vídeo? Não, não tá. Pra mim, não tá. Talvez não tenha, você tenha compartilhado só a janela do diretório, eu não sei. Agora que você abriu o vídeo, você não consegue sair do compartilhamento e compartilhar só o vídeo. Foi a primeira coisa que eu tentei, mas aí não... Ah, é? E aí não conseguiu compartilhar o vídeo. Opa, agora eu consegui vê-lo. Vamos ver se vai. Agora foi. Ele tá virado, né? É, tá virado. Mas é porque a câmera tava girada mesmo. Não, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, assim, voltando aqui, desculpem a recorrência. Então, o animal é posicionado, né? Isso é no biotério da Faculdade de Medicina. Aí a gente vai, né, fazer o processo aqui de tricotomia, que é retirar o máximo de pelo que a gente consegue aqui. O objetivo aqui é expor o vaso por onde eu vou injetar o contraste. Esse contraste é a coisa que eu uso pra poder diferenciar o grupo controle dos grupos que forem radiados. Então, eu quero ver a ação que a radiação tá fazendo sobre os macrófagos. Os macrófagos comem, fagocitam, porque nesse caso vai ser o contraste. Então, eu vou usá-lo como isca pra eu poder comparar os três grupos que eu tô estudando. Então, aqui vai acontecer a tricotomia do lugar, né, direitinho. Depois a gente vai fazer a secção, né, para expor o vaso, que é a veia jugular interna do animal, pra onde eu vou injetar o contraste, tá, e vai dissecando, vai dissecando tudo aqui. Eu vou ser mais rápido aqui pra não ser traumático pra ninguém, tá, e, enfim, e vai tirando. É um processo delicado, demora muito tempo, pra que você não lese o vaso e não mate o animal, né. Afinal, cada animal que você mata, você jogou 50 reais fora, né, naquela época. E aqui já é o contraste. Nesse caso aqui é um contraste muito simples, né, era um experimento piloto aqui, na época, nesse vídeo. Então, eu tava usando aqui uma tita nanquim processada, uma solução derivada de tita nanquim processada, preto, obviamente, carbono, né, que vai facilitar muito o estudo histológico, pelo contraste de cores que a gente vai ver. então fica mais fácil, né, então vai, né, aqui já é a aveia jugular interna do animal, vai mais ou menos uns 3, 4 minutos de infusão. Feito isso, dá-se um tempo, né, de circulação desse contraste do animal, mais ou menos 40 minutos, e depois processa-se a retirada, né, dos tecidos que a gente tá querendo estudar. Nesse experimento aqui, o tecido era só o vaso. Hoje nós usamos o fígado também, o pulmão, o rim também, onde tem muito pacofo. Enfim, então, né, só pra mostrar pra vocês aqui, o ratinho também que tem uma anatomia extremamente parecida com a nossa. O vaso também está do lado esquerdo, na região do rebordo costal, que eu comentei com vocês anteriormente, por incrível que pareça, né. Então, enfim, vai abrindo o animal todo, vou adiantar aqui, e vai retirando o vaso, ele parece uma linguazinha, né, uma linguetazinha, né. Aí já tá sendo retirado, e aqui, já tá retirado. E aí ele vai pro formol, tá? Deixa eu tirar aqui o atiramento aqui e voltar pra apresentação. Vocês estão vendo a apresentação de novo? É, as fotos, sim. E depois a gente vai fazer o estudo histológico disso, né. Então, nós temos aqui um, quero mostrar pra vocês o resultado desse experimento especificamente, tá? A gente faz, essa é a etapa do experimento, o processamento dos tecidos, confecção das lâminas para estudo histológico, foi feita em parceria com o Departamento de Patologia Geral aqui do ICB. Então, você, né, faz os cortes histológicos, mais ou menos, na espessura de 4 micrômetros, faz o plaqueamento desses cortes em lâminas, de vidro e vai pro microscópio e estudar, tá? Então, aqui nós temos três imagens de maior interesse, que é A, B e A, C aqui. A é um corte representativo do animal controle que não foi irradiado. O B e o C são aqueles que foram irradiados. O B, 24 horas, estudado 24 horas após a irradiação. E o C, 48 horas após a irradiação. A olho nu, sem fazer nenhuma contagem. O que a gente observa aqui? E aqui, né, você vai lembrar, essa região azulada, só pra contextualizar, são aquelas regiões de polpa branca, que nós comentamos anteriormente, região extremamente importante do baço, que na coloração de hematoxilina e eusina, no processamento histológico, ela se apresenta em azul porque ela é basofírica, tá? E a polpa vermelha, que é o resto tudo aqui, que não são essas regiões azul, Nessas regiões inteiras, elas são crivadas de macrófilos. O que a gente observa aqui? É que, infelizmente, não vai dar pra observar, né, mas, ao microscópio, os pigmentos de carbono, eles são, tem uma distribuição mais ou menos homogênea por todo o tecido. Aqui ele se destaca um pouco mais devido ao contraste de cores, né, entre o preto e essa região bastante azulada, que dá pra gente observar melhor. Porém, nos grupos que foram irradiados, o que a gente nota? A gente nota uma preponderância de deposição de pigmentos em torno dessas polpas brancas, que é uma região muito importante, né, chamada zona marginal esplênica, que é a porta de entrada e de saída dos linfócitos, tá? Os linfócitos que vão pegar a informação dos macrófagos, vão adentrar essa região pra se proliferarem, se diferenciarem e saírem pra fazer o papel deles no corpo inteiro. E essa região de zona marginal esplênica também está lotada de macrófagos guardando essa área nobre do vaso, tá? O que nós notamos, então, é que houve uma mudança do padrão de phagocitose, né? Ou seja, os macrófagos na polpa vermelha raramente captam os pigmentos de carbono, tá? Interessantemente, né, antes de entrar nas hipóteses do que está acontecendo aqui, eu quero apenas mostrar essa figura D que é um zoom, tá? Um zoom, fizemos as fotos, né? E aqui, em grande aumento, né, a gente poder ver, né, na ponta das setas aqui seriam os pigmentos já internalizados pelos macrófagos. Então, aqui tem de tudo, não é só o macrófago que está aqui, tem plasmoso, tem linfófago misturado aqui, tá? Mas onde tem pigmento dentro das células são os macrófagos. Claro, tem muito pigmento que ainda não foi internalizado, porque esse aqui é dinâmico e foi feito, né, ou 24 horas depois ou 43 horas depois. O processo continuou a acontecer no animal, né, até ele morrer ou ser morto, tá? Então, quais são as hipóteses aqui levantadas? Primeiro, a gente está falando aqui que o macrófago come, faz a fracocitose e tal, mas para isso acontecer, o macrófago precisa expor a sua maquinaria. Boa parte dessa maquinaria base-se pela expressão de receptores na superfície desses macrófagos, para que ele seja efetivo na fagocitose. Então, a primeira hipótese que vem à cabeça é que a radiação, ela está gerando um distúrbio na expressão desses receptores e ou de outra parte da maquinaria importante do macrófago para que a fagocitose aconteça. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, menos provável, é que houve morte desses macrófagos da polpa vermelha, enquanto os macrófagos da zona marginal esplênica, que são essas regiões em torno da polpa branca, não morreram. Pouco provável, porque nós fizemos ensaios de apoptose, que é uma via de morte celular, e não observamos macrófagos mortos por apoptose e nem por nefrose. Então, essa hipótese é um pouco mais fraca. A terceira hipótese, dentre outras, é que houve modificação do estroma. O que é estroma? Que é uma palavra que eu ainda não falei até agora. é o tecido de sustentação de todos os órgãos, sobre o qual e dentro do qual as células estão imersas e apoiadas, seja elas quais forem, macrófagos, infostas, proteínas também, outros tipos de estruturas e organelas. De tal forma que ele pode ter sido modificado impedindo a mobilização dos macrófagos da polpa vermelha. de tal forma que no fluxo sanguíneo que está sempre acontecendo ali, as partículas vão ter muito menos chances de serem fagocitadas por esses macrófagos que vão alcançar mais fácil essas partículas vão ser fagocitadas com menor chance pelos macrófagos da polpa vermelha que vão conseguir adentrar, chegar na zona marginal esplênica. Portanto, aumentando a chance desses macrófagos que lá estão de fagocitarem essas partículas. Então, essa é uma outra hipótese. Há radiação X agindo sobre o estroma. E pode ser que tudo esteja acontecendo ao mesmo tempo. Nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque para fazer isso nós precisávamos conduzir estudos imunistoquímicos ou estudos que levassem em conta que dessem para estudar as modificações estruturais no estroma do baço. Nós não podemos fazer isso até hoje. A imunistoquímica que é o que estava mais próximo de nós para ser realizado. Esse experimento foi feito exatamente ali naquela região naquela época da pandemia. O início da pandemia. Quando a pandemia se complicou nós não conseguimos mais comprar substrato os laboratórios fecharam e nada pôde ser feito. Bagunçando o esquema inteiro. mas ainda assim nós conseguimos publicar esse resultado que até então não existia nesse sentido. Uma publicação de menor impacto obviamente mas que mostrava esses resultados histológicos. Hoje em dia uma publicação na área médica em especial na área biológica que alcance um peso maior ela tem que ter não apenas resultados histológicos ela tem que ter imunistoquímicos também associados. Por quê? Porque a gente precisa responder todas as perguntas mas a gente tem que ter um norte para poder pelo menos filtrar alguma das hipóteses das quais eu comentei com vocês aqui. Não tivemos condições ainda de implementar esse tipo de estudo. Portanto conseguimos essa publicação e vocês puderam perceber que boa parte dessa observação é qualitativa. Eu até tentei fazer algo quantitativo fiquei semanas no laboratório fiz inclusive nesse artigo que a gente tem uma parte quantitativa muito simples uma comparação estatística entre os grupos de quantidade de macrófagos observados em campos selecionados ao microscópio ótico mas que eu não observei diferença estatística entre a quantidade de macrófagos que foram citar o pigmento entre os grupos irradiados e não irradiados. Então ficou aquela dúvida porque eu fiz mal feito não consegui fazer ser um iniciante na área também esse método é extremamente operador dependente ou porque não tem. Então para resolver esse problema a gente fez o que deu que não foram estudos imunistoquímicos mas foi nós trocamos o marcador nós começamos a trabalhar com o tecnesio o fitato de tecnesio o tecnesio obviamente ele é um emissor gama ele deriva do molibdênio ele é um emissor gama então nós usamos o quadrato radioativo e a fisiologia de captação dele é a mesma do marcador anterior que eu utilizei então ele vai se difundir pelo básico pelo fígado e por o corpo todo esse repiturado onde tem macrófago com grande expressão para o fígado e para o básico para os rins e para os pulmões então nós até estudamos todos esses órgãos agora não apenas o básico e conseguimos resolver pelo menos parte das perguntas porque é um sistema que não é operador dependente é tudo igual nada muda apenas o contraste quando eu retirei os órgãos agora além do básico fígado pulmões e rins a gente leva esse material para a gama câmera para uma gama câmera um detector capaz de capturar essas radiações a radiação gama que está sendo emitida agora pelos órgãos que captaram e agora também são radioativos essa parte foi desenvolvida aqui no departamento de farmácia que é uma pessoa popular atrás do Bissex do CD e foi fantástico o que nós observamos que ainda também não tinha sido documentado na literatura é a grande expressão do baço frente à radiação ionizante radiação X mais utilizada na radioterapia conseguimos quantificar dentre todos os órgãos que captam de forma importante esse contraste o único que não apenas preserva a capacidade de captação fagocitose mas também amplifica é o baço enquanto fígado pulmão e rins diminuem drasticamente a capacidade de captação então ou seja além da preferência pelos macrófagos da região da zona marginal esplênica eles estão localizados em torno das zonas linfóides do baço da polpa branca há um aumento da captação pelo baço como um todo e outra coisa eu lembro de ter comentado aqui no início da apresentação os danos que as pessoas que sofrem radioterapia podem ter ao longo do tempo como a leucopenia e por aí vai existem estudos mostrando que essas pessoas são mais suscetíveis ao risco de sepsis que é a sepsis é a infecção generalizada quando uma bactéria alcança a corrente sanguínea ela escapa ao sistema humanitário e produz toxinas numa taxa tão grande que provoca a falência dos órgãos as pessoas podem morrer por isso e morrem por isso estudos mostram que pessoas que são submetidas a radioterapia e são esplenectomizadas ou seja por algum motivo durante a vida tiveram que retirar o baço elas tem um risco muito maior de sofrerem esse dano esse resultado traz à luz esse entendimento também sobre isso porque bom aqui eu estou assumindo obviamente que o que aconteceu nos animais acontece nos humanos a medicina é assim e isso é sempre melhorado com o tempo mas na primeira comparação a grosso modo falando retirando o baço retirou-se aquele órgão que amplificaria o seu poder de vigilância o seu poder de fagocitose enquanto e cumpriria o papel dos demais fígado rins pulmão que naturalmente não vão conseguir dar conta do recado então isso justificaria essa observação de aumento de risco de sepsis dos pacientes esplenectomizados e que sofrem radioterapia já estou terminando mas cinco minutinhos aqui eu termino para dizer pessoal onde entra a coisa aqui que eu professor Ronald que está presente começamos a conversar no início da apresentação ainda em 2012 eu já tinha na cabeça os efeitos da radiação ionizante e foi o meu tema de doutorado e assim nós desenvolvemos alguns modelos para estudar os efeitos indiretos da radiação ou seja danos que acontecem pela radiação ionizante e células que não foram diretamente irradiadas quando eu fiz esses experimentos eu não estava pensando nisso eu não fiz um experimento exatamente para isso mas nesse resultado aqui esses resultados agora que eu estou mostrando com o resultado de tecnécio eles estão sendo publicados na International Journal of Radiation Biology ainda em processo de revisão enfim eu não sabia eu não estava nem lembrando dessa possibilidade até que quando eu fiz esses experimentos que eu analisei esses resultados eu percebi gente mas eu irradiei a região abdominal dos fatos não irradiei a região torácica dos fatos onde estão os pulmões então aqui nesse experimento o pulmão ficou de fora da radiação do campo do campo de radiação trazendo de volta a minha memória o que eu desenvolvi com o professor Dito ainda no doutorado dos efeitos fora do alvo que ele bem disse chamado efeito bystander radioinduzido bystander ou seja aquele que não está no evento mas está levando o título do mesmo jeito como se lá estivesse esse é o sujeito bystander não tem nada a ver com o fato mas paga o fato a si mesmo nesse caso do último experimento que eu comentei com vocês com o fitato de tequinésio foi isso que eu pensei ali no pulmão trazendo a memória dos modelos que a gente já tinha desenvolvido na física e que foram o tema do meu projeto de doutorado na física chamado efeito bystander radioinduzido e aqui eu gostaria de deixar como referência para terminar minha apresentação esses estudos para vocês eles mereceriam só eles mereceriam um seminário mais aprofundado para que esses modelos fossem descritos mas assim ampassando de forma genérica nós pensamos o que é que está fazendo em primeiro lugar o que é que está fazendo esses tecidos que estão fora do alvo sentirem a presença da radiação e a teoria até hoje células que forem radiadas estão liberando sinalizadores proteitos que vão se difundir pela circulação vão chegar lá e vão fazer o dano como se estivessem sendo radiados então essa foi a hipótese base de tudo que nós desenvolvemos no meu doutorado de tal sorte que nós fizemos duas classes de modelo uma muito simples que é essa que eu estou mostrando aqui que gerou esse artigo inclusive também publicado na International Journal of Radiation Biology ao DOI aqui vocês podem procurar também pelo título está disponível facilmente é um artigo fácil um aluno de graduação em física vai entender com facilidade dedicado aos estudos vai entender com facilidade a formulação do modelo e os danos porque ele não tem estrutura espacial a gente considera nesse modelo que o dano sim são provocados por esses sinais mas as células são rotuladas em basicamente três estados diferentes saudáveis mortas e o estado intermediário que nós chamamos de transformadas elas podem eventualmente voltarem ao estado saudável ou evoluir para a morte então ou seja existem taxas de transição dependentes do tempo porque esses sinais eles têm uma meia vida que vai provocar encontrar as células em um estado ou outro o que nós fizemos nesse trabalho foi modelar construir uma equação mestra que governa que descreve a transição entre esses estados com essas taxas de transição dependentes do tempo depois a gente fez outras suposições de emissão de sinais que quem tiver interesse pode dar uma olhada e interessantemente a despeito da simplicidade dessa fase do trabalho nós conseguimos delimitar a meia vida do sinal de um dos sinais prováveis de desencadear esses danos à distância que é uma classe de molécula proteica citocina chamada TNF-alfa fator de necrose tumoral alfa que é uma molécula que faz parte da sinalização do processo de resposta imunológica nós conseguimos comparar com os resultados experimentais disponíveis na época e conseguimos ver que ela era pelo menos uma das candidatas a desencadear esses danos à distância e por último nós melhoramos isso aqui nós fizemos uma coisa mais voltada para interesse mais da física mesmo na coisa que foi tratar esse modelo na classe dos modelos epidêmicos com foco agora nesse sinal que se propaga então aqui não tem contato diferentemente de outros modelos epidêmicos modelos CIRS por exemplo aqui a gente tem um modelo totalmente dependente da difusão desses sinais pelo meio então se o sinal não chega na célula nada acontece então a gente não tem contato aqui entre células apenas a difusão dos sinais colocamos mais estados possíveis de tal maneira que as células que recebeu a ação desses sinais e se transformou se modificou ela também pudesse reemitir novos sinais e colocamos a estrutura espacial no modelo obviamente que é o modelo que a gente adota a difusão a marca e fizemos o estudo desse modelo em diferentes contextos obviamente simplificando as abordagens com teorias de campo médio nós fizemos teoria de campo médio com difusão rápida com difusão tradicional também e fizemos também simulação computacional levando em conta todas as hipóteses desse modelo que eu comentei com vocês e também fizemos análises do comportamento crítico do modelo da fase que realmente a epidemia acontece e a fase em que ela é restrita e que o dano não se propaga indefinidamente pelo sistema claro no nosso caso o sistema é finito é uma rede quadrada mas conseguimos mostrar no estudo do comportamento crítico do modelo até derivar os expoentes críticos que no final da história mostramos que ele pertencia à classe de universalidade de percolação dinâmica que foi bastante interessante então pessoal quem tiver interesse dá uma olhada nos artigos eu estou disponível para conversa adoraria inclusive estabelecendo novas parcerias para a gente poder à luz dos experimentos que eu tenho feito continuar com essa área que ficou meio sedescente no tempo mas que agora tem um novo sentido para ser estudado eu agradeço muito a participação de a presença de todos vocês novamente o convite do departamento para esse seminário a pessoa do professor Ronald Dic que tem um apreço enorme quero agradecer muito pelo contato a professora Carol por facilitar por fazer isso se tornar possível muito obrigado e assim eu tenho ainda mais ou menos aqui uns 15, 20 minutos para ficar com vocês porque meio de medo tem uma prova para fazer eu sou aluno de medicina agora então tem uma prova daqui a pouco mas ainda bem que é a penúltima amanhã tem outra também mas para acabar enfim muito obrigado foi uma honra muito grande estar com vocês esse é o meu e-mail quem quiser entrar em contato fica à vontade vai ser uma honra obrigada Fernando bem interessante bem diferente para a gente também eu vou convidar o pessoal a ligar o microfone para a gente agradecer o Fernando e a gente abre para perguntas então quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão no próprio zoom ou quiser usar o chat também talvez eu posso fazer uma pergunta enquanto o pessoal se decide quando você fez usou o contraste de Nankin você disse que foi mais qualitativo e que dependia da pessoa porque era basicamente observação das imagens é isso? por isso que dependia da pessoa? e aí depois você mudou o contraste e aí você pode fazer uma análise quantitativa em algum instrumento e aí parou de depender da pessoa é isso? perfeito é isso mesmo operador dependente nem é por causa exatamente porque é Nankin sabe? é porque eu tenho que com o microscópio o microscópio ótico eu tenho que ficar lá mesmo contando visualmente observando checando se aquilo que eu estou vendo primeiro é um macrófago segundo se aquele macrófago realmente internalizou internalizou o pigmento ele pode não ter ainda internalizado então ele não é contado nesse processo e até também porque existe um método que a gente usa para poder selecionar os campos que serão analisados não tem como analisar uma lâmina inteira então a gente seleciona alguns campos então ou seja a própria seleção dos campos ela tem um viés do operador então assim é por isso que não é legal é feito é a primeira análise que todo mundo faria e faz eu particularmente a autocrítica eu não gosto dela para defender de mim e além do mais depender de mim numa fase que eu ainda estava aprendendo a fazer e a despeito disso você vê que o resultado é de certa maneira interessante então por isso que eu me ativo mais ao aspecto qualitativo e por estar incomodado com isso eu resolvi trocar o contraste e ir para o fitato de tecnes porque aí eu não precisaria ir para o microscópio e simplesmente pegar esses órgãos e levá-los para o detetor de radiação gama então ou seja o que contou contou e o que não contou é o ponto final não depende de mim e o papo é simples assim não dependendo de mim eu acredito até mais ainda mais nós que somos físicos aí fica essa sensação o qualitativo vai ser mais dependendo de mim tá legal obrigada pela explicação mais detalhada acho que o Ron tem uma pergunta agora obrigado obrigado pelo seminário fascinante diferente que a gente costuma ver na física essa discussão sobre as dificuldades até uma componente subjetiva da análise de histologia me faz perguntar se pessoas estão implementando análises de inteligência artificial aprendizado por máquina no laboratório de histologia não sei lá mas de modo geral se a histologia está sendo digamos transformada por essas técnicas sim professor eu sei falar pouco sobre isso porque eu ainda não convivi com essa com essa com laboratórias que já tenham a inteligência artificial implementada em caráter experimental na própria medicina no campus da medicina aqui a gente tem sim pessoas interessadas nisso inclusive eu não me lembro agora eles tem instagram inclusive uma página no youtube que vão para o lado dessa tecnologia eu vou olhar e a gente vai ter contato depois eu vou te passar para você ver dar uma olhada é muito interessante o que eu percebo é que nessa classe de análise como eu descrevi aqui por onde eu circulei ainda não tem nada automatizado ainda é bastante mesmo manual eu creio que sim poderia realmente eliminar boa parte dessa questão de ser operador dependente não sei até que nível porque como se sabe o robô por trás disso aí o software tem que ser treinado então de certa forma os humanos os humanos ainda estarão tendo um papel de certa forma importante nessa interpretação né então assim por onde eu circulei né para fazer esses experimentos ainda não tem nada ainda no modo tradicional foi bem obrigado pela pergunta isso é até uma coisa muito interessante eu vou procurar onde está esse site eu vou passar para quem mais se ver interesse também pode procurar no próprio no próprio site da faculdade de medicina vai ter links que levam a isso com certeza tá e é inclusive aproveitando o gancho né é inclusive a própria cirurgia né ela está indo para esse lado agora né então assim nada de inteligência artificial já materializado nos robôs que operam tem operador ali inclusive mas diferente né do método tradicional próprios laboratórios de patologia clínica que antes né no passado fazia-se análise do hemograma usou o hemograma como exemplo a gente ficar ali contando né ah quantos monócitos tem como eu fazia como eu faço hoje monócitos linfócitos palaquetas né então fazia-se uma mostragem ali enfim hoje não é tudo traumatizado né então de certa forma é um lembra um pouco também da você está falando de inteligência artificial apesar que tem essas controvérsias também mas lembra um pouco né eu vou olhar e vou te passar isso porque é muito interessante obrigado mais perguntas comentários aproveitando lembrei aqui é o Dikman a área mais que a inteligência artificial está entrando com maior velocidade na medicina é a área da radiologia que você tem ali um médico radiologista né que é o responsável por analisar todas as imagens de tomografia computadorizada de ressonação magnética PET agora né ou fusões dessas imagens é a inteligência artificial está muito forte né inclusive aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas empresas da área de imagem que estão com projetos pilotos nessa área tá e assim acredito eu que nessa década nessa década ainda a gente vai ter uma mudança de paradigma dentro da medicina em relação aos médicos radiologistas o papel deles deve mudar drasticamente né só para complementar a resposta mais algum comentário pergunta pode fazer Alexandre deixa eu ligar a câmera oi Fernando tudo bem aqui é Alexandre ô Alexandre tudo bem e você tudo ótimo então a pergunta é o seguinte cara existem métodos dinâmicos para você acompanhar esse ao longo do tempo essa cinética vamos dizer assim de celular né pois é no meu experimento você viu né a gente escolhe fazer o congelamento do processo em tempos de 24 e 48 horas né eu me parece que tem mas eu não sei te explicar agora ao certo se seria a citometria de fluxo algo assim mas eu não sei te precisar se pelo menos por onde eu passei não tinha nenhum método específico que me permitisse avaliar a dinâmica do processo sabe mas eu não sei te responder isso porque não existe mesmo ou não é utilizado ou porque enfim não sei te responder posso olhar e te falar depois também uma boa pergunta boa pergunta mesmo eu lembrei que a professora Ana Maria ela trabalhou uma vez com acho que foram monócitos acompanhando o fluxo deles contra a corrente sanguínea então eu pensei que talvez pudesse ser feito alguma coisa eu que sim bem falado aliás você poderia me falar quem que é a professora gostaria de até te tomar nota aqui é a professora Ana Maria de Paula ah obrigado pela pergunta e tá vendo sempre há para o campo novo né precisamos ser sensacional sensacional obrigado mais alguém se bem que nós estamos com pouco tempo que o Fernando tem prova daqui a pouco né não mas dá para ir um pouquinho mais não sei se mais alguém tem ninguém levantou a mão mais então acho que a gente pode ir encerrando então agradecer novamente o Fernando desejar boa prova né obrigado valeu acho que foi bem bem acessível o seu seminário você fez um esforço para explicar vários termos para a gente foi bacana legal assim eu sei que poderia ter uma discussão muito mais dos modelos que a gente desenvolveu né professor Dickman mas já ficou um tempo atrás assim eu acho legal a gente falar há um ditado que diz né que a boca fala do que o coração está cheio né então assim no momento é o que tem envolvido também né e assim eu acho que uma das coisas que só para terminar a minha fala né que eu fiquei vendo muito no doutorado foi assim o entendimento do funcionamento das áreas de interface sabe porque assim uma coisa são as perguntas que nós temos que são muito importantes dentro da nossa área mas elas são também de outras áreas então assim pode ser que aquela pergunta que a gente tem ela não empolgue muito as pessoas que você está precisando delas para te ajudar eu passei por isso no doutorado tentei fazer experimento em vários locais né e assim hoje eu vejo que era uma dificuldade muito de comunicação mesmo de entendimento da área que a gente estava entrando sabe é interessante o cara vai te ouvir tudo bem mas às vezes pode não ser suficiente para ele demandar o laboratório dele para te atender eu posso te ajudar porque gasta tempo por exemplo disse aqui do hospital no Xemburgo onde a gente radia os animais gente um acelerador linear ele é da ordem de seis dígitos de dólares então assim é tempo de máquina muito caro então assim tem que ter essa conversa mais dentro da outra área sabe então hoje depois que o tempo passou eu me critico por isso por não ter tido maturidade suficiente talvez eu tivesse que ter estudado mais sobre o que o outro sabia então por isso que o que me empolgou mais hoje foi contar mais da medicina do que eu já tinha desenvolvido sabe porque eu acho que abre portas o que o Alexandre acabou de chamar atenção aqui então assim eu acho que essa conversa essa nova perspectiva abre campo para a gente mesmo como físico como químico seja como for quando a gente aprende a conversar mais um assunto que interessa ao outro também então assim foi nesse aspecto que eu quis trazer esse tema que foi não muito zoado mas espero que tenha dado alguma contribuição eu fico muito feliz muito grato por voltar a falar no departamento muito grato mesmo enfim por onde eu passo as pessoas já conhecem o departamento e muito grato por isso muito obrigado a gente que agradece para a gravação aqui e aí o